Michel Temer tomou posse hoje e em seu primeiro discurso ele falou sobre as perspectivas para o país e pediu união entre o governo, o congresso e o povo brasileiro. O presidente interino afirmou ainda que vai manter os programas sociais. E agora nós vamos ao vivo ao Palácio do Planalto, onde está o repórter Paulo La Sálvia, que tem outras informações. Paulo, boa noite. Olá, Zé Luiz, boa noite. Boa noite a todos que nos assistem na TV NBR. Depois de dar posse aos novos ministros, o presidente interino Michel Temer discursou por cerca de meia hora aqui no Palácio do Planalto. Defendeu o diálogo entre a sociedade, o governo e o parlamento e disse ser urgente pacificar o Brasil para a retomada do crescimento. É urgente pacificar a nação e unificar o Brasil. É urgente fazermos um governo de salvação nacional. Partidos políticos, lideranças e entidades organizadas e o povo brasileiro hão de emprestar sua colaboração para tirar o país desta grave crise em que nos encontramos. O diálogo, o diálogo é o primeiro passo para enfrentarmos os desafios para avançar e garantir a retomada do crescimento. Michel Temer afirmou que um dos objetivos do governo é reduzir o desemprego no país. O emprego, sabemos todos, é um bem fundamental para os brasileiros. O cidadão, entretanto, só terá emprego se a indústria, o comércio e as atividades de serviço estiverem todas caminhando bem. De outro lado, um projeto que garanta a empregabilidade, exige a aplicação e a consolidação de projetos sociais. Temer afirmou que vai manter os programas sociais e fazer reformas sem alterar os direitos previdenciários e trabalhistas. Vamos manter os programas sociais. O Bolsa Família, o Pronatec, o Fies, o ProUni, o Minha Casa Minha Vida, entre outros, são projetos que deram certo e, portanto, terão sua gestão aprimorada. Aliás, aqui, mais do que nunca, nós precisamos acabar com o hábito que existe no Brasil, em que, assumindo outrem no governo, você tem que destruir o que foi feito. Ao contrário, você tem que prestigiar aquilo que deu certo, completá-los, aprimorá-los e insetar outros programas que sejam úteis para o país. Eu expresso, portanto, nosso compromisso com essas reformas. Mas eu quero fazer uma observação. É que nenhuma dessas reformas alterará os direitos adquiridos pelos cidadãos brasileiros. O presidente interino afirmou que vai dar apoio à continuidade dos trabalhos da Operação Lava Jato, que investiga desvios na Petrobras. A moral pública será permanentemente buscada por meio dos instrumentos de controle e apuração de desvios. Nesse contexto, tomo a liberdade de dizer que a Lava Jato tornou-se referência e, como tal, deve ter prosseguimento e proteção contra qualquer tentativa de enfraquecê-la. Michel Temer manifestou respeito a Dilma Rousseff e pregou a harmonia entre os três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Temos pouco tempo, mas se nos esforçarmos, é o suficiente para fazer as reformas que o Brasil precisa. E aí, meus amigos, eu quero dizer, mais uma vez, da importância desta harmonia entre os poderes, em primeiro lugar. Em segundo lugar, a determinação da própria Constituição, e eu a cumprirei, no sentido de que cada órgão do poder tem as suas tarefas. O executivo executa, o legislativo legisla, o judiciário julga. Ninguém pode interferir em um ou outro poder por uma razão singela. A Constituição diz, a Constituição diz, que os poderes são independentes e harmônicos entre si. O presidente interino, Michel Temer, defendeu ainda que a economia vai ter uma outra prioridade, que é a redução de gastos, como, por exemplo, os ministérios que foram cortados nesta quinta-feira, e também os cargos comissionados, aqueles que são ocupados dentro do governo, sem o intermédio de concursos públicos. Voltamos com você no estúdio, José Luiz. Obrigado, Paulo, que trouxe ao vivo as informações do Palácio do Planalto.